Vídeos e documentos de patrões coagindo funcionários a votarem um determinado candidato. Isso é crime de assédio eleitoral com pena de quatro anos de prisão e pagamento de multa. O Renato Violi conversa com a gente sobre este assunto. Boa tarde, Renato. Boa tarde para você e para todos que nos assistem. Pois é, o caso mais recente aqui em Goiás foi do ex-prefeito de Porangatu, que ameaçou fechar a empresa caso o candidato da situação não vença as eleições. Além disso, também teve uma situação lá no Pará em que um empresário foi multado por oferecer 200 reais para que os seus funcionários não votem no candidato da oposição. Tudo isso configura assédio eleitoral e sobre isso eu converso com a doutora Cristina Monteiro, que é advogada especialista em direito do trabalho, a partir de onde a gente pode identificar o que é de fato o assédio eleitoral. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos que nos assistem. O assédio eleitoral é identificado quando o empregador usa-se de sua posição para incentivar de forma coercitiva, para coagir os seus funcionários a votarem em um candidato em específico. Por exemplo, distribuição de santinhos é vedado, não pode, já é uma forma de assédio. Você simplesmente ficar insistindo para que aquelas pessoas votem naquele candidato em troca de dinheiro também não pode, em troca de uma ascensão na empresa também não pode, também é assédio. Dentre várias outras formas, às vezes é de forma muito sutil. E aí você precisa de quê? De testemunhas oculares que vejam o que está acontecendo com você para que você consiga sucesso em uma ação trabalhista junto à justiça do trabalho. Mas tem várias outras situações que precisam ser comprovadas e o empregado tem que ficar atento para poder também se precaver, né? Claro, tem várias situações. Por exemplo, você ficar fazendo um tipo de campanha eleitoral interna, levando candidatos lá e obrigando com que os empregados assistam uma palestra, né? Isso aí é uma forma de assédio. Agora, faça um adendo. Se for um convite a ouvir o que aquele candidato tem a ouvir, não é assédio. Nós temos que sempre entender que assédio é uma conduta coercitiva. Isto é, a pessoa não tem o que fazer a não ser ouvir aquele candidato ou votar nele. O que vale como prova para a justiça? Para a justiça do trabalho, a prova oral tem um grande peso. Nós conseguimos desconstituir uma prova robusta, documental, através de prova oral, né? Que são as testemunhas oculares, pessoas que viram aquilo ali acontecer. Isso mexe com o psicológico, causa um certo estranhamento na empresa também, né? Precisa o empregador pensar nisso, né? É, eu acho que principalmente nesse processo eleitoral que está com a bipolaridade muito grande, né? As pessoas têm que agir com cautela quando conduzem candidatos, quando fazem esse tipo de convite e envolve todos os seus empregados. Para a gente finalizar, o que pode acontecer com essas pessoas que estão agindo, né? De forma coercitiva. Bom, o Ministério do Trabalho pode aplicar multas, né? Pode até mesmo na esfera criminal, eles terem algum tipo de reclusão, né? Agora, na justiça do trabalho, o assediador responde através de uma dispensa discriminatória, podendo pagar uma indenização por dano moral ao assediado. Conversei aqui, então, com a doutora Cristina Monteiro, advogada especialista em Direito do Trabalho. Está aí as dicas, então, e que todo mundo fique atento chegando a essa reta final das eleições. Música